Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasulim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui, eu não sei se onde você está, tá frio, mas aqui, tão frio e que congelante! Gente, tá muito frio, muito frio, muito frio! E aí, o que combina com frio, uma jantinha gostosinha no frio? Fundir! E mais uma vez eu entro neste dilema, onde tem fundir aqui no meu novo bairro? Eu não sei, mas é aí que entra o nosso quadro maravilhoso, que a gente ama, adora, idolatra, venera de melhor versus pior versão fundir! Já dá pra identificar nesse sorrisão no rosto que eu vou pedir um fundir de chocolate, né gente? Porque assim, tem fundir de queijo, tem fundir de carne, tem fundir de chocolate, agora tá numa moda de fundir de lindite, fundir de doce de leite, Tem de muitos sabores, então, como eu já fiz o fundir de chocolate, eu vou tentar pegar um diferente! Então, bora pro aplicativo pra começarmos! Tô feliz! Então, é o seguinte, já abri aqui o aplicativo, coloquei fundir, encontrou 90 estabelecimentos, 619 itens! Realmente, fundir tem muito menos! Meu Deus, o que que é isso? Meu pai, olha esses preços! Gente, é nesse vídeo que eu vou falar ali, é isso mesmo? Tô entendendo? Meu Deus do céu, não tem abaixo de 200 reais! Mas enfim, né, tudo bem, a gente vai ordenar aqui, tudo bem? Vamos ordenar por avaliação pra decidir o nosso melhor e pior fundir! Então, meus amores, eu acabei de pedir os fundis nos dois estabelecimentos! O estabelecimento de maior avaliação tem a avaliação 4.8! É uma avaliação muito boa, né, sabendo que os aplicativos têm o máximo de avaliação 5.0! Já o estabelecimento de menor avaliação tem a avaliação 3.6! Não é lá horrivelmente horrível, mas é uma avaliação bem mais baixa! E choquem! Tô feliz! Eu falei pra vocês que eu ia tentar pegar de outro sabor, que não seja só o chocolate, eu já fiz o fundi de chocolate! Sim, eu consegui! Porque tanto no estabelecimento de maior avaliação, quanto no de menor, tinha fundi de leite ninho! Eu amo leite ninho! Mas o que eu não amo tanto assim, mas vocês amam muito, é saber sobre os valores que eu paguei! Então, vamos lá! O estabelecimento de maior avaliação, o fundi de leite ninho, foi R$99,00! Só um detalhe, que eu pedi a porção individual, já que eu estou sozinha neste apartamento! Não tem porque eu pegar um família, ou um casal, ou qualquer coisa desse tipo, porque aí é muita comida! Então eu peguei a porção individual nos dois estabelecimentos! R$99,00! O individual! Já o estabelecimento de pior avaliação, o fundi de leite ninho custou R$39,00! Gente, são R$60,00 de diferença! É pra comprar quase três! Mas enfim, né? A gente só vai saber se vale ou se não vale a pena! Quando eles chegarem, então bora guardar os juntinhos! Que assim, fundi de leite ninho... E antes que eu esqueça, porque eu sei que se eu esqueço, vocês aí de casa também esquecem de deixar seu like! Comentem os vídeos de melhor e pior que vocês querem ver aqui no canal, que é muito importante a opinião de vocês! E se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais! A gente ama demais esse quadro! Então agora vamos aguardar juntinhos aqui, juntinhos, juntinhos, juntinhos... Tcharam! Eles chegaram e eu vou falar pra vocês! É a maior diferença dentro do melhor e pior que já teve nesse canal! Veio muito diferente um do outro, ó! Esse é o de pior avaliação! Ele já veio quente, tá? Ele é literalmente um leite ninho! Ó, dá pra ver que ele é um creme, bem cremoso! Veio brownie, banana, morango e uva! Já o fundi de melhor avaliação, veio um creme de leite ninho com Nutella, que eu já posso ver que é Nutella! E veio o leite em pó! E aí veio o manual de instruções, que tem que aquecer no microondas por 30 segundos e depois colocar o leite em pó em cima! E aí veio marshmallow, morango, uva, esse negocinho aqui que eu não sei o nome, mas é super gostoso no fundi, uma banana assim, pra você mesmo cortar e ela não ficar preta! Então, ó, eu acabei de aquecer, eu deixei os dois na mesma consistência, tá? Eu aqueci os dois e agora, já que manda colocar aqui, né? A gente vai colocar aqui assim, não temos problemas com leite ninho, eu acho justo fazer o que nos pediram, não é mesmo? Não que eu quisesse fazer isso! Então vamos ao que interessa! Já estou com os dois fundis aqui, o de pior avaliação e o de melhor avaliação, lembrando que eu peguei a porção individual, então eles estão basicamente na mesma quantidade de chocolate, mais ou menos a mesma coisa, porém eu senti uma diferença absurda em quantidade de frutas e acompanhamentos da melhor avaliação pra pior avaliação, a pior avaliação veio muito mais! Olha a quantidade de uva! Muito mais! Ó, eu trouxe vocês até mais pertinho de mim, porque eu quero realmente mostrar tudo, 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 tudo pra vocês! Eu peguei aqui o creme, a gente vai começar pelo de pior avaliação, eu vou mostrar aqui, ó, ele é basicamente um brigadeiro branco, ele tem muito cara de brigadeiro branco, sabe? Quando deixa ele molinho assim, aparentemente tá muito gostoso e ele tem um cheirinho muito bom, ele parece um leite condensado queimado assim, sabe? Muito gostoso mesmo! Mas, vamos ao que interessa, não é mesmo? Eu vou pegar uma bananinha pra... Eita, já deixei cair! A banana com o leite ninho! Nossa! Gente, juro! Eu queria enviar pra vocês isso! Bom demais! Bom demais! Ele é literalmente um... eu não senti tanto gosto do ninho, pra ser bem sincera! Ele parece um leite condensado cozido, assim, é muito gostoso! Muito gostoso! Doce perfeito, assim, sabe? Nem muito doce, nem pouco doce! Nossa Senhora! Bom demais! Agora eu vou pegar o brownie! Eu me surpreendi com isso, eu não tinha visto que entregava com brownie! Achei muito legal! Eu nunca tinha visto fundir com brownie, eu acho! Não lembro de ter visto! Eu vou até botar assim, que o brownie deve despedaçar, né? Dentro do... despedaçou até assim! Ai, meu Deus! Peguei ainda tudo! Tô chocada, tá? Primeira coisa, as frutas vieram muito bonitas! Isso é uma coisa que tem que prestar atenção, porque por mais que a banana veio no potinho, ela não tá preta, ela tá super bonitinha, brownie cortadinho, os moranguinhos todos cortados, a uva, tipo, todas bonitas, nada de uva estragada, nem nada! Eu lembro que eu fiquei um pouco traumatizada de uma vez que eu pedi fundir, e agora eu vou no morango! Hum! Gente, é bom demais! De verdade, eu tô chocada! Eu, particularmente, pra mim, ele tá um pouco fora da consistência de fundir, porque ele tá muito cremosão, assim, sabe? Parece muito um leite condensado, assim... Ai, eu vi um negócio... Ah, não! Eu vi um negócio aqui no cantinho, que era um acúmulo, eu achei que fosse o pozinho, que aí se misturasse o pozinho do leitininho, talvez ele ficasse um pouco mais consistente. Mas não, ele é isso mesmo! Ele é muito saboroso, muito, 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 muito gostoso! Bom, vamos provar o outro, que aí eu vou poder comparar os dois, né? Essa é a graça desse quadro, que a gente consegue comparar os dois e falar, ó, é isso por isso e isso por isso! Então, aqui está o fundir de melhor avaliação, ele tá puro leitininho, que eu coloquei em cima, no caso, né? E aí, vamos provar ele com tudo! Já vou ir nesse negocinho aqui, eu acho isso aqui tudo de bom! Acho que talvez eu tinha que pegar uma colher, né? Vai, criança! Meu Deus, gente, olha isso! Nossa Senhora! Eu tô salivando, salivando, salivando! Simplesmente, tá leitininho aqui embaixo e pura Nutella ao redor do negócio, tirando que tem o leitininho em cima! Tô nervosa por essa mordida! Acho que ela vai ser incrivelmente especial! Não tem nem como comparar, né? O negócio veio com Nutella, gente! Nutella é meu ponto fraco, assim! Carol, teu ponto fraco? Nutella! Vou tentar pegar só o ninho, sem a Nutella, pra gente comparar, de fato, eles dois! Ó, aqui tá só o ninho, tem um pouquinho de Nutella, e eu vou colocar com uva! Hum, nossa, que delícia! Uma delícia, mas realmente é visível a diferença de consistência! Acho que eu tô com o bem sujo! Esqueci o que eu tô falando! É visível a diferença de consistência entre um e outro! Eu vou pegar aqui, ó, na colher, tá? E esse aqui, ele é um creme de ninho mesmo, ó! Tá vendo que ele é muito mais empapuçado, assim? Não sei bem como eu posso usar a palavra! Ó, ele até cai! Ele não cai derretendo! Eu não sei o que é melhor, porque eu gosto dessa textura de, assim, ser mais molenguinho, que aí você coloca a fruta dentro e ela sai... Entenderam? Mas, tratando-se de leite ninho, eu realmente pensei que ia ser assim! Uma consistência mais pesada, mais dura! Que, na realidade, você mistura... Nossa Senhora! Misturando com Nutella é... Uuuuh! Ai, meu Deus! Eu chego a salivar! Não consigo nem falar direito com vocês que eu tô salivando! Vou pegar um marshmallowzito! Vou pegar um marshmallow aqui e... Hummm... 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 Nossa, bom demais! Meu Deus do céu! Eu tô chocada! De verdade! E um moranguinho! Hummm... Realmente, assim, a quantidade de frutas que veio em um e no outro é absurdamente diferente! Tipo, esse aqui veio meio pote de morango e o pote é grande! E o de melhor avaliação vieram quatro morangos! Tipo, eu entendo que é individual, mas eu acho pouco! Principalmente pelo valor que eu paguei! Hummm... Enfim, gente, a conclusão é... Na realidade, a minha conclusão é... São dois pontos de vista diferentes! São duas situações diferentes que eu comeria esse fundinho! Se eu tô aqui em casa, ai, tô com vontade de comer um fundinho e tal... Eu, sem dúvida nenhuma, pediria o de pior avaliação! Eu achei ele muito saboroso! Muito gostoso! Pensando no fundinho, eu realmente retiro o que eu disse antes, que talvez não era a consistência... Mas, realmente, pra colocar a fruta dentro e tirar, é muito mais gostoso! As frutas vieram impecáveis! Então, eu realmente achei muito gostoso! Mas, se eu fosse fazer um jantar de dia dos namorados, uma coisa, assim, mais chiquezinha e tal... Eu, com certeza, pediria esse de melhor, porque ele é mais requintado! Sabe? De vir o leitininho em cima, a Nutella... A Nutella dá um diferencial absurdo no leitininho! Então, fica até meio complicado de querer comparar os dois, porque esse é só o creme de leitininho! Eu tenho certeza que se colocasse uma Nutella ali no meio e um pozinho de leitininho em cima, ficaria incrivelmente maravilhoso também! Então, são duas propostas diferentes! Gente, é isso que eu tenho pra falar! Mas, realmente, eu, Carol... Ai, que vontade de comer um fundi hoje à noite! Eu não pediria esse, porque eu acho, realmente, um valor muito acima! Eu pediria esse aqui, compraria uma Nutella com leite em pó, tacaria em cima e fim de papo! Mas, agora, a gente vai ler as avaliações, pra saber o porquê que esse foi escolhido o pior e esse foi escolhido o melhor! Esse aqui eu não preciso saber porquê, porque, realmente, ele é impecável! Eu achei ele muito gostoso! É um sabor surreal! Sabe aquele doce que você não vai parar nunca, até que não termine? Que é, no caso, o que vai acontecer! Esse aqui eu vou demorar um pouco, porque ele é um pouco mais enjoativo, sabe? Ele é um creme com um sabor único! É só um creme de leite condensado com o leitininho! Esse aqui, uma hora tu pega mais o pó, outra hora tu pega mais a Nutella, outra hora tu pega mais o creme de leitininho... Então, é meio que uma experiência a cada mordida que tu dá! Então, vamos lá! Melhor! Rose, 5 estrelas! Sem dúvida, é o melhor fundi que já comi na minha vida! Sabor sem igual e ingrediente de muita qualidade! Concordo, ingrediente de muita qualidade! O sabor é surreal, é bom demais, meu Deus do céu! Janete, 5 estrelas! Melhor fundi de todos os tempos, não é à toa que tem horas de fila pra entrar! Estou muito feliz que agora tem para delivery! Hum, eles não tinham para delivery, bom saber que agora que a gente faz esse melhor e pior, tem! Marina, 5 estrelas! Fundi de chocolate é surreal! O curuxo de waffle é o grande diferencial! Descobri o nome disso aqui! É o curuxo de waffle! Tá bom! Amo-te! Já te amo! Eu amo isso, essas coisinhas aí de waffle! E ó, Juli, 1 estrela! Fundi sem consistência e sabor! Fiquei decepcionada! Com relação à consistência, eu até comentei com vocês, depois eu retirei o que eu falei! Porque realmente, pro fundi eu acho que tá ótimo! Tem sabor! Gente, é uma delícia! É muito, muito, muito bom! De verdade! Tipo assim, eu comeria de colher, sabe? É bom demais! Marcos, 1 estrela! Apesar dos acompanhamentos serem ótimos, o fundi é horrível! Portanto, não vale a pena! Os acompanhamentos são realmente maravilhosos! E o fundi tá longe-sis-sis-sis-síssimo de ser horrível! É muito gostoso! Patrícia, 1 estrela! Decepção em forma de fundi! Isso é umas frutas com calda, jamais um fundi! Não concordo! Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado! Quem ficou até o final, comenta a hashtag fundi! Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês, tchau! Agora eu vou comer... Agora eu vou comer... Eu vou comer, irmãos! Eu vou comer... Hum, hum, hum...